Rubem Aguirre Flores, o intérprete do romântico professor Girafales nasceu no dia 15 de junho de 1934, em Saltilo, Coahuila, México. Era o mais velho e o mais alto dos seis filhos de Rubem Aguirre Flores, com 1,96 m. Estudou em Saltilo até o segundo ano do primeiro grau. Foi viver junto com sua família em Torrion, Coahuila. Lá, ele completou o ensino fundamental na Escola Centenário e o ensino médio no Colégio Venustiano Carranza. Sempre foi considerado um aluno de ótimas notas, porém muito inquieto. Na faculdade, Aguirre estudou na Escola Superior de Agricultura Hermanos Escobar, em Cidade Juárez, Chihuahua, formando-se engenheiro agrônomo. Rubem começou a trabalhar muito cedo. Com pouca idade já havia trabalhado de tudo um pouco. Já foi locutor de rádio e televisão, ventriloco, ator, narrador de touradas, lida de campo, toureiro, diretor de televisão. Na cidade de Monterrey, Aguirre trabalhou no Canal 6, como chefe de locutores e mão direita do gerente do canal. Nessa época, o canal tinha sido recém-inaugurado e pouco a pouco começava a competir com o Telesistema Mexicano, canal mexicano mais importante nessa época. Depois, os mesmos donos do Canal 6 abriram um outro canal, o Canal 8, e contrataram Rubem, não como locutor nem como ator, e sim como subgerente de produção. Quando o canal entrou no ar, passou a trabalhar como executivo da empresa e, aos fins de semana, como ator, em um programa de sábado, criado por Roberto Gomes Bolanos Chespirito, que se chamava Chespiritotadas. O diretor do canal logo impediu de desempenhar os dois trabalhos, alegando que, para a imagem da empresa, não ficava bem ter um executivo negociando durante a semana e um ator aos sábados. Para a surpresa do próprio diretor do canal, Rubem escolheu ficar como ator e abrir mão do alto salário que recebia até então, como executivo da empresa. A partir daí, começou a trabalhar com Roberto Gomes Bolanos em várias séries, como É o Cidadano Gomes, Los Super Gênios de La Mesa Quadrada, É o Chapolin Colorado Chapolin Colorado, e É o Chavo de Ocho Chaves. No seriado Chaves, Aguirre conheceu o sucesso internacional, interpretando o altíssimo professor Girafales, eterno e pretendente da dona Florinda. Rubem ainda atuou em quatro filmes de Chespirito, É o Chanfle, É o Chanfle 2, Charrito, Dom Raton e Ratero. Com o fim definitivo das gravações do Chaves, em 1992, Aguirre produziu em 1994 o programa Aqui está La Chilindrina. O programa teve como personagem central a esperta Chiquinha, interpretada por Maria Antonieta de Las Nieves. Desde 1976, Rubem era proprietário de um circo, É o Circo del Professor Girafales. Mas, nos últimos tempos, tinha se afastado do seu público e deixado de fazer shows, pois sentia muita vergonha do seu corpo. Ultimamente, o ator que ficou conhecido interpretando o professor Girafales, estava pesando mais do que pesava antes o próprio seu barriga. Aguirre engordou mais de 25 quilos, devido ao uso de um medicamento para curar um problema que tinha na perna há alguns anos. Rubem Aguirre vivia com sua esposa, Consuelo Aguirre, com quem teve sete filhos. Em 2015 lançou sua biografia intitulada Despoés de Oster. Foi o último da turma do Chaves a ser entrevistado no programa do Ratinho. A entrevista ocorreu no dia 25 de novembro de 2015. Morte, Rubem Aguirre Fuentes morreu no dia 17 de junho de 2016, poucos dias depois de completar 82 anos. Sua morte foi confirmada por Edgar Vivar, intérprete do Sr. Barriga, através de rede social, onde divulgou sua última foto ao lado do amigo. Aguirre sofria com problemas renais e tomava vários medicamentos para controlar sua diabetes. Poucos dias antes de sua morte, ele havia passado 11 dias internado no México por causa de uma pneumonia. Ele foi o quarto dos oito integrantes do elenco principal da série Chaves a morrer. Antes dele, morreram Ramon Valdis, 1923, 1988, o Seu Madruga. Angelines Fernandes, 1922, 1994, a Dona Clotilde Barra Bruxa do 71. E Roberto Gomes Bolanos, 1929, 2014, o criador e protagonista de Chaves.